E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal E aí como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim Com a gente está tudo bem graças a Deus E é o seguinte gente, hoje trazendo um bom dia dos inscritos Já está com um tempinho aqui no canal Porque o pessoal não tinha gente deixando Vamos dar um bom dia Aí o pessoal apareceu aqui, um inscrito do canal O nome dela é Thelma Mello De Terezinha Piauí Um bom dia Thelma para você Muito obrigado por estar acompanhando a gente Um forte abraço de coração Bom dia mesmo né E para todos os inscritos aqui do canal Ou seja pessoal, faça que nem a Thelma Se você quer que eu mande um bom dia para você Deixe seu nome na cidade que você mora Que com certeza eu vou estar trazendo aqui pessoal E mandando um bom dia para você De qualquer parte do Brasil pessoal Beleza? Então é isso aí, você também tem alguma dúvida Sugestão de vídeo, pode deixar nos comentários Que eu vou estar vendo Anotando no meu caderno aí E provavelmente eu trago aqui para o canal Tá bom? E aí pessoal, comenta muito aí embaixo também O que vocês estão achando dos vídeos pessoal Que está saindo, se tem alguma coisa para melhorar Se tem algum vídeo que vocês querem que eu traga Que eu dou uma olhada pessoal E vejo né Se dá para trazer Muita gente aí pedindo vídeo com a minha mãe Para estar fazendo com ela Com o Leandro Eu vou estar fazendo pessoal Se vai aparecer uma oportunidade Zinha aqui para fazer um vídeo legal para vocês Tá bom? Tipo, a minha mãe sempre apareceu no canal Só que tipo pessoal Às vezes não dá para estar aparecendo né E também ela às vezes não gosta muito De eu estar gravando Sabe? Mas É Vou falar aqui com ela Pessoal Quando der certo Eu já trago um vídeo com ela Beleza? Gravar uns conteúdos aí Diferenciais Que vocês gostam da minha mãe Aqui na cozinha E vai estar saindo Sim pessoal Vídeo com ela Beleza? Então é isso pessoal Tá bom? Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando né Do conteúdo que está vindo aí agora Né? E é isso Beleza? Fiquem todos com Deus pessoal E até o próximo vídeo Valeu!